O Ciclo 7 do Jaca tá pegando é todo mundo Os vaga, os vagabundo, os vaga, os vagabundo Os vaga, os vagabundo, tá pegando é todo mundo Os vaga, os vagabundo, os vaga, os vagabundo Os vaga, os vagabundo, tá pegando é todo mundo Segunda, tô te querendo, na terça já te encontrei Na quarta, desenrolamos, na quinta te conquistei Sexta é só alegria, sabadão dormimos junto Domingo mandei ralar, esse é o lema dos vagabundo Os vaga, os vagabundo, os vaga, os vagabundo Os vaga, os vagabundo, tá pegando é todo mundo Os vaga, os vagabundo, os vaga, os vagabundo Os vaga, os vagabundo, tá pegando é todo mundo O Ciclo 7 do Jaca tá pegando é todo mundo Os vaga, os vagabundo, os vaga, os vagabundo Os vaga, os vagabundo, tá pegando é todo mundo Os vaga, os vagabundo, os vaga, os vagabundo Os vaga, os vagabundo, tá pegando é todo mundo Segunda, tô te querendo, na terça já te encontrei Na quarta, desenrolamos, na quinta te conquistei Sexta é só alegria, sabadão dormimos junto Domingo mandei ralar, esse é o lema dos vagabundo Os vaga, os vagabundo, os vaga, os vagabundo Os vaga, os vagabundo, tá pegando é todo mundo Os vaga, os vagabundo, os vaga, os vagabundo Os vaga, os vagabundo, tá pegando é todo mundo Os vaga, os vagabundo, tá pegando é todo mundo